Eram quase nove horas da manhã do horário local quando o prédio residencial de cinco andares desabou em uma cidade do leste da China. Até o momento foram resgatadas sete pessoas dos escombros. Dessas, seis estão vivas e uma não sobreviveu aos ferimentos. Todos os sobreviventes estão hospitalizados. De acordo com informações divulgadas por redes sociais por autoridades locais, 15 imóveis desabaram. Uma equipe de resgate formada por 500 trabalhadores foi acionada para participar do processo de busca e resgate. Segundo relatos, é possível ouvir gritos de socorro. Em 2013, houve uma inspeção de segurança em toda a cidade e o prédio foi considerado perigoso. Dessa forma, a estrutura do local precisou ser replanejada e passou por reformas. As causas do desabamento estão sob investigação e ainda são desconhecidas.